Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, viu? Estamos aqui para mais uma aula. E na aula de hoje, nós iremos falar sobre acentuação de palavras e a sílaba tônica. Primeiro, crianças, eu preciso que vocês entendam algumas coisas. Entender, por exemplo, que a acentuação, ela auxilia na representação gráfica da linguagem. Entender também que quando estamos ouvindo a leitura de um texto, nós conseguimos identificar claramente quando uma sílaba é tônica ou átona. Isso fica muito fácil, mas na hora da escrita, quando nós estamos lendo aí um texto, isso não fica tão claro assim. Principalmente, crianças, pois existem palavras que na escrita elas são semelhantes, mas que elas mudam apenas a tonicidade. E nessa mudança de tonicidade da palavra, a gente encontra aí um significado diferente. Vamos ver um exemplo disso que nós estamos falando agora para vocês? Olha só, observe o texto. Sabia que o sabiá sabia assobiar? Bom, crianças, vejam que aqui nós temos palavras que elas são escritas de forma bem parecida, né? Então, vejam que aqui em algumas delas a tonicidade muda. Em algumas nós temos aí uma sílaba tendo a sílaba tônica, outra átona. Isso vai variar demais. Agora observe o outro exemplo no mesmo slide. Olha só. Secretária e secretaria. Veja como tudo muda, né? Então, observe é a mesma palavra na escrita, mas a sílaba tônica muda e nós precisamos observar isso. E é justamente nesse processo que a acentuação, ela vai nos auxiliar. Vamos à leitura de um texto para que você observe tudo isso melhor? Vamos à leitura dele? Olha só. Você e sua irmã estão de parabéns. Vocês são muito organizados. Mamãe, nós nunca tivemos dúvida disso. Não é nada disso, seu engraçadinho. Olha só a bagunça desta sala. Tênis, álbum de figurinhas, lápis, tudo espalhado. A gente só estava brincando. Imagina, então, quando for a sério. Bom, neste texto, nós temos aí várias palavras que estão acentuadas. Vocês vão observar que algumas, elas recebem um acento, outras não. Mas vamos observar primeiro a respeito de duas palavras? Olha só. Bagunça e engraçadinho. Crianças, nós vamos observar aqui, de acordo com o que eu acabei de falar, Existem palavras que elas recebem o acento, outras não recebem. Mas por que isso acontece? Vamos verificar agora? Olha só. Vejam, nós temos a palavra bagunça. Vamos separar esta palavra em sílabas. Mas como fica? Bagunça. Nós temos aí três sílabas. E tem uma sílaba que é pronunciada de uma forma mais forte. Ou seja, aquela que é a sílaba tônica da palavra. Vamos ver qual é? Vamos tentar ouvir direitinho ou até mesmo pronunciarmos. Bagunça. Ah, tem uma sílaba que é mais forte. Vamos ver qual é? Observe. É a segunda. Vejam que nós temos aí a sílaba tônica da palavra. Observe a próxima palavra. Engraçadinho. Vejam. Observe a pronúncia. Engraçadinho. Vamos separar as sílabas? Nós temos aí. Engraçadinho. Olha, nós temos uma sílaba que é mais forte. A que nós chamamos de sílaba tônica. Qual é ela nesta palavra? Vamos ver? Observe. Ah, nós temos aí o Dinho. Engraçadinho. Veja que esta sílaba, ela acaba tendo aí, né, uma tonicidade maior. Vamos ver agora o que significa todo esse processo de sílaba tônica. Observe. O que é uma sílaba tônica? Quando pronunciamos uma palavra formada por duas ou mais sílabas, é possível perceber que há uma sílaba de maior intensidade sonora do que as demais. É o que chamamos de sílaba tônica. Isso mesmo. Existem palavras, né, numa palavra nós vamos ter uma sílaba tônica, aquela que é pronunciada de uma forma mais intensa. Vamos observar algumas palavras assim. Olha só. Vejam que aí nós temos uma classificação para que possamos seguir com a ideia de tonicidade da palavra. Essas palavras, elas são classificadas de acordo com a sua tonicidade. Elas são classificadas como oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. É agora onde nós iremos ver cada palavra e observar a regra específica. Vejam. Elas são classificadas de acordo com a tonicidade da palavra. Observe. Olha só o slide. Vejam. Para classificar a palavra quanto à sílaba tônica, faça assim. Primeiro, separe a palavra em sílabas, como nós já fizemos anteriormente. Segundo, passe uma seta da direita para a esquerda embaixo da palavra. Todas as vezes, crianças, vocês devem fazer desta maneira. Vocês irão separar palavras em sílabas e depois vocês irão colocar uma seta. Sempre da direita para a esquerda. Vamos ver o esquema? Olha só. Temos a palavra bagunça. Vamos colocar aí a seta da direita para a esquerda. E vamos contar aí as sílabas. Sempre neste mesmo sentido. Da direita para a esquerda. Observe. Nós temos aí a última sílaba, a penúltima e a antepenúltima. Vejam que em alguma dessas sílabas aí, nós vamos ter a sílaba tônica. Nós já vimos qual é a sílaba tônica desta palavra. Mas vamos confirmar? Observe. Temos aí a penúltima sílaba como sendo a mais forte. Então, esta penúltima sílaba, ela é a sílaba tônica da palavra. Agora vamos observar outros casos. Olha, veja que neste caso nós temos aí a classificação. Já que ela é uma sílaba, em que a penúltima sílaba, ela é uma sílaba tônica. Então, nós falamos que ela é uma palavra paroxítona. Vamos observar bem direitinho para que você possa entender este conteúdo. Olha só. Vejam, vejam a palavra engraçadinho que vocês também já viram anteriormente. Vamos seguir o mesmo processo. Estão lembrando? Separamos a palavra em sílabas e agora nós iremos colocar a seta. Da direita para a esquerda. Observe. Nós temos aí a seta e vamos contar o número de sílabas. Sempre da direita para a esquerda. Nós temos aí a última, a penúltima e a antepenúltima. Qual é a sílaba tônica? De. Então, nós temos o de, né, como sendo a sílaba tônica da palavra. Nós estamos percebendo aí que ela é a última, a penúltima. Vejam que nós temos aí essa sílaba que é tônica. Agora, observe. Ela é uma palavra paroxítona, igual a anterior, porque ela tem a penúltima sílaba como sendo a sílaba tônica da palavra. Agora, vamos observar, crianças, alguns casos aí que são bem específicos. Olha só. Quando a sílaba pronunciada com mais força for a última, essa palavra, ela é oxítona. Vejam os exemplos. Feijó. Separamos as sílabas. Observe aí a seta. Observe a sílaba tônica. É a última. Veja a palavra chapuri. Colocamos a seta. E qual é a sílaba tônica? Chapuri. A última sílaba também. E por último, tarawaká. Leiam aí. Observe a seta. Tarawaká. Olha aí. Veja que nós já temos aí o acento. E nós temos aí a última sílaba. Se ela tem a última sílaba como a sílaba tônica, ela é chamada de oxítona. Essa é uma classificação. Agora vejam outras. Quando a sílaba pronunciada com mais força for a penúltima, essa palavra, ela é paroxítona. Veja o exemplo. Caneta. A seta. E observem. Caneta. A sílaba forte é a penúltima. Vírus. A seta. A seta. E a sílaba tônica. Vi. Vírus. E a última que nós temos aqui. Vitória. Observem aí a seta. Vitória. Vejam que aí nós temos a penúltima sílaba como sendo a mais forte. Então ela é chamada de paroxítona. Agora vamos ver outra. Olha só. Para confirmar, não é? Quando a sílaba pronunciada com mais força for a antepenúltima, agora mudou. Essa palavra, ela é proparoxítona. Observe a palavra matemática. Vamos dividir. Matemática. Lógico que eu mudei a tonicidade. Mas pronuncie a palavra. Matemática. Matemática. Vamos observar as regrinhas? Olha só no slide. A seta. A sílaba tônica. É a antepenúltima. Médico. Médico. A seta. E a sílaba tônica. Mé. A outra. Sólido. A seta. E a sílaba tônica. Só. A antepenúltima. Aqui nós tínhamos proparoxítonas. Já que nós temos a antepenúltima sílaba como sendo a mais forte. Agora vamos à leitura de um texto observar isso. Dentro do texto. Olha só. O mesmo texto que nós já tínhamos visto. Observe as palavras. Você. Veja que a palavra você, ela é oxítona. Por quê? Porque ela tem a última sílaba como sendo mais forte. Parabéns. Da mesma forma. É uma oxítona. Dúvida. Dúvida. Nós temos aí a antepenúltima. Que é proparoxítona. Tênis. Ela é paroxítona. Porque ela é a penúltima sílaba mais forte. Lápis. Que é uma paroxítona. Também. E por último. Sério. Que é uma paroxítona. Porque ela tem a penúltima sílaba como sendo a mais forte. Agora observe duas regrinhas a mais para que vocês possam entender. Olha só. A acentuação de palavras oxítonas. Como é que se dá essa regra? Observamos que existem palavras que recebem acento. Outras não. Por que isso acontece? Vamos ver agora. As palavras oxítonas serão acentuadas se terminarem em. A, E, O, EM. E seus respectivos purais. AS, ES, OS, ENS. Outra regrinha também, bem simples. Acentuação de palavras pró-paroxítonas. Lembre-se, crianças, que todas que são pró-paroxítonas, elas são acentuadas. Nós vimos aqui que nesta aula, nós temos aí muitas coisas para observarmos. Precisamos entender a respeito da tonicidade. Quando uma sílaba, ela é tônica. É aquela que é pronunciada de forma mais intensa. Observamos também a classificação. Que elas são classificadas em oxítona, paroxítona e pró-paroxítona. Vimos aqui ao final também uma regra para que possamos aí acentuar as palavras oxítonas. E entendemos também que todas as pró-paroxítonas são acentuadas. Bom, nesta aula, nós trabalhamos um pouco a respeito de acentuação de palavras e sílaba tônica. Nós temos outras regrinhas que vocês vão conhecer depois. Se você quiser rever a esta e a outras aulas, acesse a plataforma Eduque e bons estudos para você! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!